Eu conversei com eles, eu conversei com o Augusto, no sábado agora, nós fomos lá na tardezinha. Você tava na tardezinha também? Eu tava. Você não viu o Marcelinho? É, ele tava mais noitezinha, né? Não tava com o Roberto? Eu estava na tardezinha. E o Gabigol? Não tinha no Roberto, Marcelinho. Você foi também, Luquinha? É, o Gabigol tava na noitinha, né? Eu tava na tardezinha. Até o Belo cantando, né? O Belo cantou? O Belo cantou e o Denílson chorou. Chorou? Acho que recebeu, né? Eu acho que... É, porque os dois no Corinthians. Um é o palmeirense, o outro é... O outro é... Corinthians. É, Corinthians. Você falou que eu... O Belo pagou, o Denílson? Eu acho que sim, porque os dois estavam cantando a mesma música. Estavam juntos, assim? Não, eu acho que ia cantar o Elvis Presley pra nós aí. É, o cara tava... Aliás, aliás... Pô, aliás, o Ronaldo... Eu não sei em que momento que foi esse lance de você virar cantor. Não é virar cantor. O cara... Ah, eu sempre comprei, né? Eu comprei o CD do Ronaldo Desimpedido. Eu sempre gostei. Vou falar nisso, tem muita gente com a gente? Três mil, quase. Então fala pro pessoal que tá no Spotify aí, Ronaldo, tem o Ronaldo Desimpedido lá. Isso. Dá uma moral pra nós também aí, seus cavalos. Ó, e eu vou falar uma coisa. Eu sou suspeito pra falar, lógico, mas o Ronaldo canta pra caralho, velho. É só ir lá ver, porque aquilo lá não é playback, não. Lá no Spotify tá ao vivo. E você escrevia, por exemplo, eu me lembro daquela música, né, que ficou famosa, qual o nome dela e tal. Eu não me lembro nem do lugar. Você escrevia ou não? Não, essa aí, por incrível que pareça, até briga, né? Mas depois dá tudo certo. Pera, como é que começou esse lance de cantar junto com o jogador? Então, é o seguinte, o Juninho, o Juninho que é o guitarrista da banda, ele é da Moca ali, do São Judas. Eu estudava no São Judas. E eu conheci a galera todinha, conheci o Raveli. Atenção no Luquinha, que ele vai te dar um suco de graviola. O suco de graviola.